Eu acabei de vir a esse ponto do quintal, não é muito usual, exatamente no momento em que ele está subindo. Então, é isso, é algo que eu tenho que ver mesmo, mostrar, registrar e pesquisar a constância do que isso acontece. O que é isso? 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 O que é isso?